Se você já assistiu a uma corrida de rua ou participou de alguma, sabe muito bem que o objetivo final dos competidores é subir ao pódio e ganhar uma das três tão desejadas medalhas. Mas nem toda maratona de rua acontece por causa de uma medalha. Tem gente que corre e corre muito. Meu povo, eu já estou cansado, não aguento mais ir atrás dessa mulher aqui. Minha filha, pelo amor de Deus, pare aí, pare aí. Pare, pare, pelo amor de Deus. Por que você está tão apressada? Porque eu tenho um objetivo para alcançar. Que objetivo é esse? 13 de julho de 2019. A gente vai descobrir essa história agora. Nas ruas do Trairi, ela corre e corre muito. Não é à toa que essas perninhas são grossas e conseguem alcançar a marca de 20 quilômetros todos os dias. O motivo? Ela quer casar. E a data você já sabe bem, né? 13 de julho de 2019. A auxiliar administrativa Nayane Paiva, de 25 anos, trabalha 8 horas por dia numa funerária. E durante a hora do almoço e no período da noite, resolve dar umas carreirinhas. E não basta só ter sebo nas canelas não, viu? Enquanto corre, ela vende din-din, toda vestida de noiva. Até véu ela usa. E é assim que chama a atenção dos moradores e consegue complementar a renda no fim do mês. Eu estava desempregada e fiquei noiva, né? Como era que eu ia fazer para poder arrecadar esse dinheiro? Aí tive uma ideia. Estava com 50 reais no bolso e pensei em investir esses 50 reais. E aí, a partir daí, pensei nesses din-din, as minhas cunhadas também me ajudaram na ideia. E aí comecei. Os primeiros que eu comecei já foram um sucesso e a partir daí não parou mais, né? A gente já conseguiu já algumas coisas para o nosso casamento através desse din-din. A gente conseguiu pagar o espaço, o espaço da festa através da venda desses din-din e conseguimos também o vestido, né? O vestido de noiva. E estamos batalhando, né? Para conseguir ainda mais. A frase escrita na placa, em prol do nosso casamento, com o nome escrito do casal logo abaixo, denuncia que o principal incentivador da ideia é o próprio noivo. O servidor público Romário Viana, de 26 anos, confessa que no início tinha um pouco de timidez. A minha essência é tímida, né? Então, sobre até a questão de vender, de deixar nas casas dos outros, né? Algumas até ela mandava... Romário, amor, vai deixar ali. Eu não, não vou só não, vai comigo. Até que hoje eu consigo já ir sozinho e vender. Hoje, nossa vida social praticamente não temos, exceto as coisas da igreja. Nossa vida é as coisas da igreja e trabalhando para casa, né? Então, a gente está conseguindo, na luta, conseguindo conquistar cada coisa. Nayane vende cerca de 50 de jeans por dia. Entre uma corrida e outra, ela conquista os clientes e acaba ficando mais perto da sua linha de chegada, o tão sonhado casamento. Ela tem aquela disposição, ela chega cansada, mas ela tem a disposição de cuidar dos lindinhos dela. Futuro, muito menino? Muito menino. A gente é inteiramente aberto à vida, né? O casal é uma ente católica, é inteiramente aberto à vida. Eu me vejo, né, casada com a minha família, muito feliz com os meus filhos e fazendo feliz os meus filhos e o meu marido. Ele me dá força e eu acredito que eu dou força para ele. É realmente um casal que se completa, né? A gente pode dizer assim, que a gente se completa um para o outro, né? Música